3, 2, 1 Aqui também temos minha primeira bíblia com a turma da Mônica, os milagres de Jesus, turma da Mônica, meu livro de orações, turma da Mônica, turma da Mônica, folia na Arca de Noé, e turma da Mônica, dia a dia com Jesus. Aqui os bores para bebês, aqui temos tudo por Jesus, nada sem Maria, e aqui temos a medalha das duas cruzes, e aqui também temos o bore de São Miguel, que é uma fofura, e esse bore de Jesus. As camisas infantis, aqui é um vestido de Nossa Senhora parecida, muito fofo, aqui é uma camisa de Nossa Senhora desatadora dos Nascos, também muito fofa. Essa é uma blusa de São Benco, com as duas partes da medalha, e ali é a imagem do bom pastor, que é Jesus, o mais importante, máscaras infantis. Temos aqui, também temos aqui, os jogos para divertir, este é o castelo interior, e este é o jogo da memória, com o que eu tenho? Aqui também temos o jogo da memória, com estes santinhos, e também temos o quebra-cabeça. Cada caixinha dessa vem com dois pares, uma de Nossa Senhora parecida, e o outro, uma de Nossa Senhora parecida e Senhor do Bolfim, e o outro é de Santa Lúcia e Sagrada Família. Também, muitos modelos de Santo Anjo, este modelo, 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 tem a oração do Santo Anjo, que é Santo Anjo do Senhor, meu Veloso Guardador, que a ti me confirmou a piedade fina, sempre me rege, me guarda e governa, guia-se e ilumina. Amém. Minha loja católica fica no shopping de Bela Vista, L2 Norte. Nosso WhatsApp é 713450. Minha loja católica fica no shopping de Bela Vista, L2 Norte. Minha loja católica fica no shopping de Bela Vista, L2 Norte. Minha loja católica fica no shopping de Bela Vista, L2 Norte. Minha loja católica fica no shopping de Bela Vista, L2 Norte. Minha loja católica fica no shopping de Bela Vista, L2 Norte. Minha loja católica fica no shopping de Bela Vista, L2 Norte. Minha loja católica fica no shopping de Bela Vista, L2 Norte. Minha loja católica fica no shopping de Bela Vista, L2 Norte. Minha loja católica fica no shopping de Bela Vista, L2 Norte. Obrigado.